Em um dia qualquer eu fui invocado para um mundo onde tem espada, escudos, ninjas e tudo mais Pra salvar o mundo da escuridão Eu sou o Trevor, o herói do escudo No vídeo de hoje eu vou conseguir controlar a lança sagrada que consegue invocar as bijus Mas será que eu vou conseguir controlar todo o poder dela? Com a ajuda dos meus amigos talvez isso aconteça Mas se você deixar o like em 3 segundos e comentar Naruto Shield Eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário Vamos lá, então em 3 E 2 E agora com o Rafa, com o Gilbert E o Super 1 Conseguiram? Então agora fica com o vídeo, tá super legal e mega divertido, né herói do arco? É isso aí Pessoal Que demora, Trevor Que bom que vocês esperaram aí Tá ficando lerdo, hein? É, tu falou, espera na praia que a gente vai fazer alguma coisa Bom, eu tive que passar em umas bibliotecas e eu achei finalmente Bom, aqui tem algumas instruções de como as bestas de cauda se comportavam e tudo mais E também sobre as armas sagradas E o que você descobriu aí? Bom, em um volume aqui sobre as armas sagradas Por isso que eu te dei a lança, né? Tá aqui comigo, ela tá até pequena É, então A gente vai ter que juntar o poder da lança e do meu escudo Tipo, absorver a lança? É Bom, geralmente eu tenho que só tacar as coisas que eu absorvo Nessa bolinha que tem no escudo, tá vendo? Que tem o sharingan Tá, vai absorver daí Mas com isso aqui eu preciso da ajuda de outra pessoa pra colocar, entendeu? Entendi Que tamanho dessa lança? Tá, então você tem que colocar pra mim, ok? Vai Tá, tudo bem É só colocar então Pode colocar Certo, vamos ver Então quer dizer que o herói da staff precisou de ajuda de alguém pra voltar pra ele, então Com certeza Tem alguma coisa mudando no escudo, eu sinto Ah, você tá sentindo diferença? Vai, Trevor Mano Olha que da hora Essa arma sagrada agora Parece de fogo É, ela juntou como se fosse o chakra Do arma sagrada do escudo e a arma sagrada da lança Você tá chamativo, hein? Não, mas agora eu consigo atacar Ah, é verdade Ele não tem mais sua defesa agora, cara Rafa! Então ele não precisa mais de mim Nunca foi só por causa do seu ataque, Rafa Passa em mim Passa em mim, Trevor Rafa, para com isso É Ó, lembra que no final de semana se der tudo certo a gente vai fazer o chugas com todo mundo, né? É, se a gente estiver vivo, né? Não, mas vai dar certo, né? É, vai, né? Será que com isso agora a gente já consegue um poder suficiente pra enfrentar aquele cara? Então, aí que tá Parece que tem mais uma evolução que dá pra gente fazer Ah, outra? Pra eu ficar mais roubado ainda Você não quer mais nada, não? Bom, mas esse é o problema É que eu acho que a gente vai ter pouco tempo pra usar essa forma Hum, o que seria? Bom, pelo que parece Se a gente juntar o chakra do herói do arco Que tem dentro dele com o meu A gente terá um pouco de tempo pra acessar uma forma muito mais poderosa Meu chakra? Você disse que, será que eu poderia acessar 10 caudas, né? Sim, era só uma pergunta Eu só consigo acessar as 9 caudas Tipo, a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Só, né? E eu posso invocá-las também Só que se Se o herói do arco Usar, imbuir o poder dele com o chakra Do Senju que ele tem Ele consegue me deixar permitir usar a décima cauda Mas isso não Não é perigoso? Eu sei que é perigoso Mas é só em um momento extremo Que, por exemplo A gente vai ter que enfrentar um cara que é muito poderoso, né? Tá, mas você vai treinar isso agora? É, eu vou Preciso que você acerte em mim Quando eu estiver em movimento, entendeu? Porque é isso que vai acontecer na batalha Ah, Trevor Mas eu acerto você ou seu escudo? É É Tanto faz Porque o importante É o seu DNA atingir o meu DNA, entendeu? Se derrotar o Trevor Eu acabo com você E você, Rafa? Você já é Brutamonte de forte, já, né? Nem precisa de nada Brutamonte? Tá, tudo bem Bom, você confia em mim, não é? Confio Tá legal Então, imbuir de chakra Flecha Herói do arco Faça justa o seu nome Não erre a flecha Vamos lá Ah, tudo bem Trevor Quando você quiser Eu vou me esconder na floresta E quando eu aparecer Preciso que o arco acerte Quando eu estiver em luta O único jeito Ele vai ter que aprender A me acertar em movimento Então o herói do arco Vai ter que fazer justa o nome dele Tá Mesmo se ele acertar meu escudo Ou meu corpo Tanto faz Achei você Herói do arco Então Você está muito lento Você está muito lento Você pode fugir de mim Mas eu vou conseguir Continua Vamos ver se você consegue Me alcançar Herói do arco Você não consegue Me achar, é? Você é um caçador nato Você caça criaturas Tudo bem Onde é que você está? Ai, ai Parece que realmente Esse escudo melhorou Minhas habilidades De físicas Aptidões E até mesmo sensoriais Não importa Isso vai melhorar Nossa comunicação E nosso tipo de ataque Não vai? Ai, ai, ai Então Eu estou falando Acho que eu estou melhor Que a sensorial Do herói do arco Ai, ai, ai Olá Não, não é impossível E agora? Pera Ataca de novo Sua flecha Por que? Eu joguei com todo O meu chakra Que tinha nela Vai O que? É impossível Trevor, eu acho que Nós vamos ter que mudar Alguma coisa aí Sua flecha Boa Boa Agora Agora é no escudo O escudo mudou de forma de novo Tá tudo bem? Eu consigo acessar novos poderes Eu vejo Mas isso aqui Tem apenas dois minutos De acesso Sua armadura é incrível Mudou Mudou mesmo Pera Trevor O que? Seu olho Como? Você está com rine sharingan Eu tenho rine sharingan no meu olho? Tem, tem sim Me parece que essa forma é muito mais poderosa do que a gente pensava, não é? Então interessante, não é? Com certeza Ah Isso vai ajudar demais Porém Logo o tempo está acabando Então Para a gente acessar essa forma de novo Vai demorar Enquanto isso O que será que está acontecendo? Nas outras aldeias, hein? É verdade Espero que a gente não tenha Está chegando tarde demais, né? Bom Vamos até lá? Na verdade Vou pedir para a gente descansar mais um dia Porque é melhor a gente descansar do que ir cansado para um lugar desse Então você quer treinar mais um pouco? Eu também aceito isso Então vamos lá Oh, Rafa Giló, Rafa Rafa Pera, você conseguiu? Olha para mim Seu olho Eu só tenho 30 segundos para ficar nessa forma Mas olha que poderosa ela é Você tem o mesmo olho daquele cara Desativar Eu não consigo acessar o mesmo escudo aqui agora, mas Tem certeza que não está do mal? Mas eu consigo voar até Não, Rafa Ele está controlado Ele está falando com a gente normal Eu não tenho mais esse descontrole do meu escudo Pode ser um disfarce Tá Vocês segurem aí, gente Vou levar vocês para comer um lugar muito bom Aê Bora, bora Eu acho que talvez se ele aceitar algumas das minhas condições eu mude de ideia Mas tudo bem Olá Olá Brava e viajante Vejo que você realmente tem alguma coisa a ver com o Kazekage, não é? É, eu posso te levar até ele se você quiser Pera Deixa eu ver aqui Mas você tem uma tatuagem ridícula na cara? Que que é isso? Tatuagem ridícula? Você não fala da minha tatuagem, não Não? Não Tudo bem Tudo bem Não vou falar Mas me leve até o seu líder, Kazekage Ah, tudo bem Pode me acompanhar Venha Me desculpe Eu estou meio gripadinho Ah, isso está tudo bem, tudo bem O tempo não está muito bom mesmo Ah, claro que sim Não está tão bem hoje Mas o que você quer resolver com o Kazekage? Ou vai ficar julgando mesmo? Não, claro que não Tempo difícil, sabia? Tem que fechar aqui, ó Não arrumam direito É, isso aí não sei o que fizeram, não Não separam os livros por ordem alfabética? Por sinal, e cheio de areia Vai entrar a areia até no meu, não vai tocar Mas a filha da areia, o que você estava esperando? Ah, pedra? Ah, tem razão Ah, esses símbolos de invocação Foi aqui que invocaram os heróis, não é? É, exatamente, foi bem aqui Ah, percebi Isso me queima Tá De queima? Só um minuto Tá passando gel no cabelo? Pode entrar Olá, pera Pera, minha touca Calma Aí Sua touca? Por que que tudo um negócio tão grande Que você nem passa na porta? Você ficou falando da minha Meu negócio na cara? Oh, me desculpa Você ficou louco Você por acaso não sabe quem é esse cara? Não, você não conta nada Você não recebeu as emissões das outras vilas sobre um cara perigoso que estava rondando por aí? Pera É esse cara? É o herói do cajado Ah Eu acho O que você faz aqui na minha vila? Tá muito desarrumado pra eu tomar Esse lugar pra mim, sabe? Sei lá Eu acho como se fosse inocente Mas ele é um ser incrivelmente forte Senhor Hokage? Eu sempre confundo essas coisas de kage É muito novo pra mim Essas coisas de kazekage Hokage, Mizukage Sei lá Quase kage O que pretende na minha vila? Sei lá O que você vai fazer aqui, hein? Tomar uma boa dose de lactose pra cagar, pra cagar tanto assim O que? E ainda fala piadinhas Ai, 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 ai Tá, é, bom Tá tudo pronto pra eu já me tornar kazekage Aqui eu vou fazer umas mudanças, ó Primeira Como assim? Pera, como assim? Vamos dar uma trocadinha Vamos dar uma trocadinha nessas decorações dessas casas Como assim se tornar kazekage? Tá muito preto no branco Vamos colocar umas cores, sabe? É, eu sou kazekage, não vou Não Minha ideia é que eu... Sai da minha vila agora Minha ideia é que vai ser tudo kage Eu vou ser todos os kage de uma vez só Kankuro Nem Naruto conseguiu com ele Nem o Naruto? Não E nem aquele herói chamado herói de escudo Olha, você não me provoque Eu transformei o Naruto numa galinha Na época... Uma galinha? Eu pedi para os sarcedotes invocar o herói de escudo Não sabia que você chegaria a esse ponto Mas eu não sou um herói desse mundo Você sabe disso, né? Bom, segundo as informações, eu sei sim Você é um ser terrível de outro universo que veio pra atormentar a gente Tá, você não vai me dar aldeia da areia É isso? Não Você terá que passar por cima de mim Por cima de você? Não pense que vai pegar aldeia da areia pra você tão fácil assim Ah, tudo bem, então Então eu vou fazer uma redecoração nessa vila pra ver se você me dá Redecoração? Aham O que você está falando? Tá pensando no quê? Relaxa Vou deixar muito mais... Vocês gostam de água? Gostam de tomar banho? Hã? De água? Tudo que você está falando? Para com isso Vocês terão a melhor atração desse mundo Uma mega piscina bonitona O quê? Como assim? O que você vai fazer, não? O que você vai fazer, não? As pessoas Ih, deixa a ringan Transform essa vila inteira E uma piscina gigante Ih Não Vamos, Kazekage Sai da sua casinha Não é possível Olha o que ele fez, Cancora Kazekage, seu ajudante O bobo da corte O bobo da corte? Você não é um bobo da corte? Eu achava que era por causa da maquiagem Você acabou com a vila É claro que não O que você fez? Gostou? A redecoração? Linda, né? As pessoas O que você fez com a vila? Relaxa Eu coloquei para todo mundo saber nadar Ah, impossível Você acabou com a vila Da areia Não interessa Você colocou para as pessoas nadar Vai demorar muito tempo Para reconstruir tudo isso Vocês são muito chatos Eu só deixei mais bonita a vila Você é um ser maligno mesmo Como falaram Eu não sou maligno Eu tenho ideias diferentes É isso Eu espero que o herói de escudo Acabe com a sua raça De uma vez por todas Você está falando daquele fracote? Ele não conseguia nem vencer Um dos meus guerreiros malignos Imagina eu Que tenho os poderes Ao nível de Tipo Fazer o que eu quiser Com a realidade, entendeu? Você vai ver Ele não é nenhum fracote Eles nesse exato momento Estão aumentando o seu poder Eu aposto nisso Ah é? Senhor bobão da calçona grande Eu não sei o que vou fazer com você O que? Vou transformar vocês dois Em peixes Para vocês nadarem Nas suas novas piscinas Como assim? Não, não, não Ah, claro que sim Peixes Fica ação Não Aqui tem Electro Balls Níveis altos Até para a gente upar um pouquinho E testar o meu novo poder de abiju Que tal? Tá, vamos Mas cuidado com esse poder Trevo É, bora lá Vamos Tá Vou tentar invocá-lo Calma Aqui na minha frente Tenho certeza que você consegue Cuidado, Trevo Ah Oh Eu não sei qual abiju é essa Mas eu acho que a gente consegue Usar o poder dela Eu vou tentar não atacar Usando o meu escudo E sim o abiju Vai Ah Eu nunca vi isso Ai, cuidado Ai, cuidado Esses Electro Balls Os Electro Balls são poderosas Eles são quase níveis do boss Cara, level 102 Sim, sim Então fiquem atentos Vai lá, Trevo Não sou eu É quem tem que derrotar É o Chakra Mas você que controlou o Chakra Tá Ah, ataca Tá funcionando Bora Eu vou ter que evoluir mais Para pelo menos Atacar um pouco Vai, então Não usa só força Que eu sei que você derrota rapidinho O senhor da espada Ah Vou usar Eu vou tentar evoluir mais Ah Como que eu ia Eu falo eu Eu falo eu É o segundo manto Isso Sim, é o segundo Ah Parece que ele não consegue chegar perto daquele negócio Então vou ter que evoluir mais ainda Vai Vai, vai, vai Agora Oh Agora ele tá conseguindo atacar Olha aí Isso aqui Dá dano Tá E agora Mais ainda Derrotou Olha isso A forma final Era uma Kurama Era Kurama É isso Pode gostar Pode Mas não é mesmo a Kurama que a gente conhece, né Das histórias Ela é meio que intangível, parece Sei lá Eu não consigo me encostar nela Essa Kurama aí é como se fosse só o poder dela Basicamente E a Jube? A Jube só quando eu estiver acessando o escudo da Jube Entendeu? Nossa Esse poder é incrível Você consegue controlar todas então Mas lembra Cada um tem um poder parecido, né Sim, a gente sabe sim É O que eu não tinha de força agora Agora eu tenho Não precisa mais de mim, né Ah, não, Rafa Rafa Cresceu agora Você que tá crescidinho, né Eu tô crescido Tá crescido Você o pôo e ficou grande, lembra? Tá Eu estou preparado Eu também Tudo bem Estamos todos prontos então Não Vem aqui do meu ladinho Falar que tá preparado Eu estou preparado Do outro lado Eu estou pronto Agora sim Agora gostei Esse é o momento heróico É o momento heróico Eu estou pronto Obrigado.